E aí Para ficar mais bonito E ficar mais curto possível Alvo Em ponte 3 É por isso que vai ser Curtir pessoal, eu peguei o mesmo Vídeo, só dei uma cortadinha nele A magia da edição Iaiaia, o sol na cara Aí ninguém merece Pessoal, desculpa aí Não considerei isso Na hora que eu criei a missão Modo AG Piloto automático Está tudo ok, piloto automático Estamos a 16 Beleza, dá um tempinho aqui Então é isso aqui, a continuação do vídeo anterior Pessoal, tanto é que eu estou na mesma missão Só dei um corte para vocês ali Beleza Vamos falar o seguinte Esse aqui tem que estar selecionado Aqui vamos mudar para PT PTRK Pera aí, deixa eu só dar uma dica Controles Quando esse botão estiver acionado Para você travar o alvo Com o alvo em movimento Esse, deixa eu ver Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui ó Depress Depress É com ele que você vai travar o alvo em movimento Não esquece não Configura aí pessoal É, esses controles eu não gosto Não é que eu não gosto de mostrar Cada um tem as suas habilidades Então você tem que pegar os seus controles Que tem teclado, joystick E configurar o máximo de botão que você conseguir O resto está tudo no manual pessoal Não tem jeito DCS tem de ler manual Vou para o vídeo não ficar longo Deixa eu correr aqui Beleza Deixa eu dar um zoom aqui Que eu sei que tem um alvo por aqui Ah, já vi Bem ele aqui ó Tá vendo aqui ó No mouse Deixa eu ver se é isso mesmo Ih, morreu 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 Aqui ó PT Código Aqui ó Desligado Laser ligado Vamos dar um Depress nele ali Vai travar que nem meletas Quer ver? Pega Olha o Depress Ó Olha lá Pegou Haha Morreu o lagartilho Aqui Aqueles que é minha Transfere as coordenadas Para a bomba Mané É outro aviso Que eu estava observando aqui Peraí Ixi O Airpone Release Que é o botão seu Que libera o armamento Você aperta e salta Não Você tem de apertar Segurar E esperar a bomba cair É igual o lançamento Do AGM-88 Se não me engano O AGM-88 No F-16 E no F-18 Tem isso Você aperta Segura E espera o míssil lançar Não é igual a bomba Não Você aperta A bomba já cai Aqui não Aperta e espera ela descer Por isso que eu deixo O painel visível aqui Copiou? Tutorial de DCS pessoal F-15E Strike E já estamos Na zona De lançamento Deixa eu sair Da pausa aqui Porque o nosso alvo Já está Travado Tudo bonitinho Laser ligado Para lá Bomba Descendo Aí ó Desce criatura Ei Goiás Peraí pessoal Difícil aqui Tem que fazer Tudo na mão Perdi Perdi o alvo Perdi o alvo Ai 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 Eu tinha acabado De fazer um teste Que tinha dado certo Agora o vídeo Vai ficar longo Quinhaca Certo Essa tem Essa tem Coordenadas Essa não tem Essa tem Vou ficar com Essa aqui Deixa eu voltar Lê pessoal Não queria Mas voltei De fazer isso Desculpa Nossa senhora E olha Que essa aqui Está selecionada Acabei de transferir A coordenada Para ela Então vamos pegar Lá da frente Deixa eu dar uma Acelerada Deixa eu gastar Dinheiro do Contribuinte Desculpa Eu tinha Acabado De fazer um Pre-teste Que tinha Funcionado Bonitinho F Ei F 15 Esse pessoal É foda Não deixa O trem 100% Laser Está ligado Deplay Estava bonitinho A distância Estava boa Mas Eu Quero Só pegar Uma distância Aqui Pessoal E subir Um pouco 23 mil Pés Beleza Beleza Tá bom Tá bom Vamos voltar Para lá Modo AG Sempre tem Um Para estragar Seu Víde Ei F 15 Quem Acabado De fazer Um Pre-teste Aqui Cadê Ah Já vi Aí Lê Lá Vai Alinha 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 Desespero Faz Coisa Fazer O que Beleza Beleza Vamos tentar De novo Pessoal Vamos ver Se não Passa Vergonha Agora Eu tô Longe Né Fih Ixi Agora O sal Tá me Atrapalhando Peraí Peguei Beleza Tá ligado Tá ligado Alas 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 20 mil Pés Vou Transferir As coordenadas Pra Essa Bomba Beleza Vamos ver Se a gente Não passa Vergonha Vou Fazer Do Mesmo O jeito Que eu Fim No Víde Anterior Aí Agora Ela Desceu Pode Nossa Senhora Deixa eu ver Se eu entendi Eu selecionei Essa aqui Não Desceu Essa Que eu Tentei Não E Essa Aqui Já Desceu Beleza Tem Problema Não Vamos Só Acompanhar O Laser Pessoal Desculpa Desculpa Mesmo E a luz Aqui Não Tá Ajudando Nem Um Pouco Né Não Era Para Desse Lado Para Para Começar 30 De Impacto Tutorial De Alvo E Movimento Pessoal Só De Sacanagem Só De Sacanagem Eu Vou Repetir Isso Aqui Vivo Só De Sacanagem Eu Vou Repetir Isso Aqui Vai Pega 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 Obrigado 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 Você Viu Como é Que é A nossa Vida Aqui Né Acho Que Fazer Tutorial No DCS É Fácil Né Pessoal É Sempre Assim Sempre Tem Uma Coisinha Nos Atrapalhando Não Tem Problema Não Deu Para Pegar É Pessoal Deixa Eu Ver O Que Eu Faço Eu Não Sei Se Eu Faço Uma Continuação Desse Vídeo Pera Vou Fazer Uma Continuação Aqui Só De Birra Basicamente O Vídeo Já Acabou Pessoal Mas Eu Vou Repetir O Eu Quero Ver Onde Errou Aqui Deixa Eu Só Voltar Aqui Pera Beleza Beleza Como Eu Falei Deixa Eu Refazer A Parte 54 Versão B No Modo Com Laser Pessoal Deixa Eu Só Configurar Rapidinho Aqui Só de Birra Eu Não Quero Essa Bomba Aqui Não Quer Saber Por Que Ela Caiu Aquela Hora Deixa Eu Ligar O Pod Aqui Pessoal Nossa Senhora Laser Ligado P TRK Expande Velocidade Tá Boa É Distância 14 Só Esperar Chegar Mais Perto Estou Refazendo Um Pedacinho Do Lançamento Da GBO 54 No Modo Laser Quer Saber Por Que Ela Não Quis Soltar A Bomba Aquela Hora Se a Frescura De Sequência Eu Quero Essa Bomba Aqui Vamos Ver Vamos Ver Se Eu Vou Queimar A Língua Aqui É Estamos A Onze Deixa Eu Começar A Dar Meus Zooms Aqui Pessoal Ela Ensoe Já Estou Vendo Ele Beleza Vai Estar De Frente É Isso Que Eu Queria Deixa Eu De A Tela Bem Cheia Aqui Vou Dar Um Depress Depress Pegou Beleza Vou Transferir Para Essa Bomba Olha Já Está Na Zona De Lançamento Estou Apertando É A Bom Release Desceu Pode Nossa Será Que Tem Alguma Coisa A ver Com Altitude E Teria De Rever O Vídeo Pessoal Tem Tem Para Isso Não Ah Eu Não Sei Alguém Que Não Falou Não Seu Que Laser Está Automático Viu Falou Que Esse Laser Acima De 23.000 Ou 24.000 Ele Não Trava Não Tinha Nada A ver O Laser Estava Travado É A Bomba Que Não Queria Descer Olha Travadinho Que Meleta 30 Para O Impacto A gente Dá Uma Viradinha Aqui Pode Não Perder O Angulo Como 24 Modo Laser Alva Em Movimento Cabum Cabum Cadê o Cabum Cabum Me Passa Vergonha Cabum Não Me Passa Nossa Senhora Não Acredito Meu Deus Tá Certo Tá Certo Tá Certo Que Que Eu Faço Desisto Ai 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 Você Acredita Não Nem Faço Nem Dei Para Onde Que Essa Bomba Foi Pera Cadê A Bomba Nossa Senhora Ali Onde Ela Caiu Cadê O Alvo Nossa Tá Difícil Aqui Hoje Eu Viver Ai Se o Pessoal Não Atualizar Se A Coisa Tá Feia Pera Pessoal Deixa Eu Tentar De Novo Não Acredito Desculpa Ainda Bem Que O Vídeo Já Cumpriu Se Objetivo O Reste Aqui É Do De Cabeza Com Dess S Fazer O Que Imagina Se Que Fosse Na Vida Real Fih Que Que Foi Com Você Bem Aqui Eu Vou Fazer O Dia Que O Pessoal Faz Passa Por Todos As Ah É Tinha Isso Também Tinha Uma Frescura Que Se Você Não Passasse Por Todo O Sistema Aqui Ele Dava Alguns Bug Ah Esse Não É Bug Não Esse É Mal Mal É Como Que Se Fala Mal Uso Mal Uso Né Mané Desvir Que O O Trem Lá Tava Pegando Fogo Né Os Caras Tavam Uma Briga Feia Lá Por De Dinheiro É É Diné Mãe Que Não Tá Pagando A Gente Não Vamos Parar Para O Projeto Para Tudo É Coisa Que Feia Deixa Eu Subir Para 20 Mil Aqui Opa Figura Barata Que Dê Meu Alvo Quede 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 Pera A Luz De Novo Ah Já Vi Ali É Ele Sim O Problem É Que A Luz Procês Que Não Ficou Boa Né É Ele Olha Já Até Travou Fih Eu Não Acredito Ó Não é Assim Né Transferindo Pra Que Lado Que Ele Tá Pra Direita Mané Travadinho Vamos Pegar Uma Velocidade Aqui Pra Não Falar Que Eu Tava Lento Demais Tá Alinhado Bonitinho Entrou Na Zona O Laser Tá Ligado Em Zona Em Ranger Em Zona Boba Descendo Vamos Ver Onde Essa Bomba Vai Cair Agora Quer Ver Ele Acerta O Alvo Só Porque Eu Mudei Aqui De Posição Só Porque Eu Fiz Isso Aqui Quer Ver Ele Acerta O Alvo Eu Tô Doido Pra Que Me Queima Minha Língua Mas Você Quer Ver Ele Acerta O Alvo 40 Para O Impact 30 Para O Impact Você Vê Ele Acerta O Alvo Só Pra Contrariar Eu Laser No Automático 18 Para Impact Vai Fim Olha lá O que Eu Falei O Que Eu Falei Fim O Que Eu Falei Só Porque Fez Segui E Agora Que Eu Lembrei Fim Quando Eu Vi Caboma No Car Eu Falei Ah Não Acredito Deixa Eu De Ligar O Laser Aqui Pessoal Eu Não Acredito Fim Nossa Senhora Isso É Porque Eu Estou Ensinando Pessoal Imagina O Cabot Lá Do Outro Lado Do Mundo Não Tô Entendendo Não O Cara Foi Lá Na Frente Voltou Não Soltou A Bomba Depois Voltou Ei Que Língua Que Ele Tá Falando É Português Mas Que Língua É Essa Um Paísinho Ali Do Outro Lado Do Mundo É Não Vamos Procurar Um Víde Inglês É Melhor Tá Vendo Nossa Senhora Alvo Destruído Por que Eu Tô Em Pausa Ué O Que Que Eu Tô Em Pausa Desculpa Aí Goiás Deu Até Uma Suada Aqui Tem Que Ligar O Ar Condicionado Aqui Pessoal Na Aquela Esquema Não Esquece De Compartilhar O Víde Não Pessoal Não Esquece De Assinar O Canal Valeu Fui Viu Que Sofrimento Para Fazer Um Tutorial Obrigado Sofrimento